A bota é sem dúvida o sapato que melhor representa a temporada outono-inverno. Por ser coringa e garantir combos poderosos, os looks com bota cano curto, por exemplo, se tornaram queridinhos nas produções das principais It Girls. Quer saber como incluir esse calçado no seu visual também? Então prepare-se para se inspirar e aprender como usar essa peça incrível de diversas maneiras. Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Primeira dica de como usar bota de cano curto no dia a dia. A bota de cano curto é um item chave no guarda-roupa de toda mulher. E ainda tem o poder de conferir charme extra para o look básico do dia a dia. Mas engana-se quem pensa que botas só podem ser usadas em dias mais frios e chuvosos. Elas também podem ser uma ótima opção para os dias de calor. Basta combinar com vestidos soltinhos, shorts e saias. É só colocar a criatividade para funcionar e você consegue criar maravilhosos e diferentes looks com bota de cano curto. A propósito, se você quiser atualizar o visual gastando pouco, eu deixei um código de desconto na descrição desse vídeo para você usar nas suas comprinhas da Shein. É só clicar e aceitar o convite que o desconto será aplicado automaticamente nas suas compras. Segunda dica, como usar botas de cano curto no ambiente de trabalho. Não tem como negar que looks com botas de cano curto são um tremendo sucesso. No ambiente de trabalho, a sua produção também pode levar esse calçado para dar aquele up no visual. A dica fundamental aqui é escolher uma bota confortável para trabalhar. Afinal, é um calçado que pode incomodar depois de horas de uso, se não for escolhido o modelo certo para a sua rotina. Antes de irmos para a próxima dica, já deixa seu like aqui embaixo. Aproveite e faça parte do nosso grupo no Telegram. Por lá eu compartilho dicas de moda exclusivas. O link para participar está aqui na descrição. Terceira dica, look com bota cano curto para sair à noite. Deseja um visual de presença no jantar com os amigos ou naquele encontro super aguardado? Um look com bota cano curto e um vestido ou uma saia de couro vai fazer bonito com certeza. Acessórios como brincos grandes e uma bolsa clutch pode dar um toque final ao visual. Dica extra, quais cores de bota em vestir? Da mesma forma que as roupas em tons neutros são versáteis, as botas também seguem a mesma regra. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre como usar looks com cores neutras de forma super estilosa. Para assistir é só clicar aqui nos cards. Bom, mas por mais que o nosso amado pretinho básico pareça ser a melhor opção, não precisa ser sempre assim. O bege e o marrom caem muito bem também. É só abrir o coração para eles e se permitir tentar. Porém, se você já possui algum modelo nesses tons coringas, por que não dá espaço para uma vibe mais diferente, colorida, estampado e total fashionista? As botas de cano curto coloridas são mais que bem-vindas para quem não tem medo de usar e deseja mais destaque no look. Bom estilosas, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Agora deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu traga looks com bota de cano longo. No mais, agora eu vou ficando por aqui. Aproveite essas dicas e desfile por aí.